Bom, hoje nós vamos falar do freio motor e da caixa de marcha do Atom 2729 da Mercedes. Bom, o freio motor, ele tem dois estágios. O primeiro estágio, que é esse, que ele está acionado aqui no botão e quando você pisar nesse estágio aqui, quando você pisar no freio, ele vai acionar. No segundo estágio, ele aciona quando você solta o pedal do acelerador, né? Então, são dois estágios aí que você pode estar usando no freio motor. E o freio motor, ele funciona aí, né? Para responder a pergunta, ele funciona como um auxiliar do freio de pedal, né? Que você, geralmente é usado em ônibus, caminhão, né? E geralmente ele é acionado aí em ladeiras, né? E jamais pode ser usado aí em pistas molhadas, pistas escorregadias, né? Tanto o asfalto quanto a estrada de chão, né? Ele tem que ser aí desligado e não pode ser usado, não pode ser acionado em vista molhada, viu? Vai a dica aí para você. Bom, e a respeito aqui da caixa de marcha, né? Do Atom 2729 da Mercedes, é o seguinte. A pergunta foi se são as duas caixas reduzidas direto. Não, só a primeira caixa, ela é reduzida. A segunda caixa é normal. Quinta, sexta, sétima e oitava, né? São as caixas normais. Primeira, segunda, terceira e quarta reduzidas. A segunda caixa já é normal. Então, essa aí foi a resposta das perguntas dos amigos aí. Um grande abraço para todos vocês e qualquer outra pergunta aí, é só fazer, deixar aí embaixo aí no comentário que a gente vai estar respondendo. E não esqueça de clicar em gostei para ajudar a divulgar o nosso trabalho e se inscrever no grupo, no canal, no canal do Beto Brasil. Muito obrigado, procura a gente aí no Facebook também e com certeza a gente vai fazer grandes amizades. Abraço, tchau, tchau!